Em 10 minutos, você já terá feito o usufruto do motel. O que você vai fazer? Você vai explorar as coisas que, aparentemente, estão lá no motel, justamente para você explorar após o texto, que é a banheira de hidromassagem, porque ninguém usa isso, eu acho, né? A banheira de hidromassagem. Você vai fazer o seguinte também, você vai procurar uma mancha de sêmen no lençol para abrir uma reclamação, você vai procurar fazer alguma coisa que te divirta nesse momento, certo? Já que os 10 minutos já foram garantidos, né? E sobraram ali ainda 50 minutos, cara! Então você vai procurar por algo onde você possa abrir uma reclamação, porque brasileiro gosta disso, né? Depois da folia, a gente quer reclamar do prato que nós comemos. O Feirão é uma das maiores comunidades do mundo de comércio livre de skins de CSGO. Lá você consegue comercializar suas skins pelo melhor preço diretamente com outras pessoas. Participe já! É totalmente gratuito!